Você já conhece o McLanche Feliz do McDonald's? Aqui está ele! Haha! Olha! Um delicioso hambúrguer ou cheeseburger, mais fritos e um refrigerante. E na compra disso tudo, você ainda pode levar um barco ou uma lancha que flutuam de verdade. Pagando por eles, um precinho especial. McLanche Feliz do Ronald McDonald. Hahaha! Quem for Lobo do Mar vai comer brincando!